Vindo, o nick é a última coisa que você vê, tá ligado? Você vê primeiro o pezinho, depois você vê o peitinho, depois você vê o biquinho Ah, é verdade E aí nesse caminho, eu já tinha passado a peixeira no aquário E aí quando eu passei a peixeira nele, o nick dele tava em vermelho Aí eu pensei, meu caralho, velho Era três traitors e eu matei o meu aliado, o aquário vai me indigna Aí eu fiquei quieto, porque eu tava rindo Aí, por isso que acendeu o bagulho ali, porque eu tava rindo Mas ele era mímico? Então, pera, ainda não falou história, calma Aí, eu falei, mano, se eu contasse, eu ia ficar enojado, bola, bata Todo mundo votou em mim e saiu Aí quando eu voltei lá pro lobby dos mortos, eu falei, aquário, me desculpa, mano Eu pensei, ele falou assim, não, quer isso, pô, de boa Aí eu falei, mano, eu achei que você ia tá puto comigo Ele falou, não, é de boa Aí eu continuei lá, jogando, conversando sobre o ato ilícito que eu tinha feito Matado um aliado meu Aí quando deu a primeira reunião, apareceu que esse filho da puta era um mímico E eu poderia ter falado Eu não tinha notado, velho Aí eu pensei, eu sempre percebi Mesmo é claro